Olá pessoal mais um dia recomeçando aqui e eu aqui no meu criatório fazendo esse vídeo aqui para manter aí o nosso canal sempre ativo levantei hoje, estou aqui meio sonombro ainda estou mostrando para vocês aí o meu bodinho, minha galinha olha de boa vou estou cuidando do meu galinho ali também o meu gigante ali que machucou a canela, não sei como está me dobrando está meio inflamado já apliquei umas terramicina nele e ele está comendo tudo mas ainda não está muito bem, mas vai ficar bom e devagarzinho aqui eu estou ajeitando uma coisinha e outra, levando minha vida Criar galinha dá trabalho mas é bom mantém você ativo você fica esquece das outras merda não acha que está bom demais vamos criar galinha galera que a galinha vai fazer seus plantelzinho e assim vai devagarzinho as coisas vão mudando né estou aqui devagarzinho sempre né estou aqui os bichinhos já estão querendo comer primeiro vou dar comida ao pé de pano olha lá o coxa zero ela ainda tem alguma coisa está indo aí os bichinhos aí sol bonito né sete e vinte e oito da manhã e eu estou aqui uns frango aí vagazinho olha aqui o o caba que está com a canela esse aqui ó está comendo vagazinho aí tem uma galinha chocando ali os ovos do bode que eu botei mais uns três misturados a galinha rapaz não sai do ninho pra nada tem água e comida ali do dia que eu botei ela deitou ali em cima do ninho já era olha aí ele está com a canela machucada aqui rapaz não sei filho bem aqui ó dentro olha lá eu já ajeitei estou botando remé direitinho mas ele está bem está tranquilo olha o dele aí vai ficar bom ontem eu não apliquei terramicina aí deixa ver qual vai ser o destino dele né aqui tem uma galinha chocando aqui que eu botei olha lá olha lá aqui tem uma comidinha lá tem água e ela está aí se quiser comer e beber vem aí né aí uns ovinho aí tem essas caixinhas aqui meu filho entendeu tranquilo tranquilo né bota esse pano aqui para ela ficar de boa né e o cabo aqui como aí como aí para a gente ver que você está comendo vai toma ele está forte olha já pensei em abater ele para comer mas abater ele para a gente botar na panela mas é eu gosto muito bonito ele eu gosto dele assim que estou ajeitando estou ajeitando aqui não é filho está meio desequilibrado aqui mas fica bom que ele é forte o papo dele eu enchi de milho ontem já não tem mais nada vou botar mais milho entendeu é para quando o galo fica doente a bichinha não se emagrece eu não gosto disso o cara fica olha ele não está ficando em pé direito né deixa eu botar ele no sal ali peraí viu o bicho é pesado mas é eu vou dar um jeito ai caramba ai 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 pegar um salzinho é bom né pegar ele pegar um salzinho né deixa os invasores então para comer aquela comida ali para não ficar com a vida velha deixa comer lá a galinha vai entrando ali olha ai e aqui deixa ele tomar um banho só ai né vai bem é é um galo bom tinha uns pintinho que eu tirei aqui rapaz tem vários pintinho aqui entendeu ee rapai ee rapai ee rapai vou botar aqui aqui vou botar aqui aqui que difícil não decisão ai ó eu dei um pintinho que eu tenho ele rapaz tanto carinho mas de repente eu botei ele ali naquela gaiola ali com as galinha mas de repente está caído lá quando eu fui olhar machucado eu tenho outros frangos grandes ali mas como ele é grande assim bonito como ele olha ele mesmo ele e outro ali mais brancão bonitão assim nem o pai dele era grande assim olha como ele está acabado logo no principio ele no principio ele estava bom é novo pra caramba esse frango é novo pra caramba esse frango é dose viu valeu galera finalizar ai o bichão ai Obrigado.